O estabelecimento prisional de Viana do Castelo comemorou esta sexta-feira 75 anos de existência. Com gabinete médico, refeitório, lavandaria, parlatório, cantina e dois pátios descobertos para a prática de exercício físico, a população prisional é essencialmente constituída por reclusos preventivos à ordem dos tribunais das comarcas dos 10 conselhos do Distrito de Viana do Castelo, Barcelos e Esposente. Este estabelecimento prisional responde às necessidades do Conselho, como sabem, há indivíduos que cometem crime em todos os distritos e, portanto, maioritariamente nós temos reclusos deste Distrito de Viana e, portanto, é uma resposta porque quanto mais próximo o recluso se encontrar do seu meio, mais facilidade tem de ser feita a reinserção social, atendente que promove as visitas com a família, com os amigos, com os filhos e, portanto, não há um corte nessas relações, o que é importante promover. Já com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, atualmente o estabelecimento prisional apela para que surjam mais protocolos com as empresas. Neste momento o nosso grande desafio é ter 100% da população reclusa ocupada, ou seja, nós precisamos de mais parcerias com empresas, uma vez que já temos uma boa parceria com a Câmara Municipal, onde temos reclusos a trabalhar, no horto da Câmara e nos armazéns, e, portanto, agora nós precisamos de conseguir fazer protocolos com mais empresas externas, de maneira que possamos também desenvolver o trabalho no estabelecimento prisional e fora do estabelecimento prisional com reclusos. Nós só colocamos reclusos no exterior, quando eles já estão numa fase da pena que seja possível, ou seja, chamado regime aberto no exterior, quanto aos demais, trabalham em contexto prisional, ou seja, as empresas levam o material para o estabelecimento prisional, onde eles trabalham, é o caso, por exemplo, das redes, os sapatos, que eles também cozem, ou, por exemplo, o trabalho da Iva Viana, que é trabalhar o gesso nas oficinas do estabelecimento prisional. O colóquio da comemoração de 75 anos de existência decorreu na Sala Couto Viana, na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, com inúmeros convidados sob o tema A Prisão para Ser Livre.